No saque, os sifuentes. Bola na rede, primeiro ponto brasileiro. Lindo ataque duplo do Brasil, forçando o erro argentino 4 a 3. Melhor sequência dos brasileiros, ó. É importante que eles tenham um certo grau de risco para fazer frente aos argentinos. No serviço, Gaston Alto. Bela devolução. Erro, não forçado de novo. Tanto do Jout quanto do Ishi. Mais um bom ataque argentino, mas essa bola ficou. Trabalho para os brasileiros já na recepção. Linda devolução do Ishi. Informações e vem para o serviço Horácio Sifuentes. Agora sim o Brasil, de novo, tira o peso. Erro do agente. Quatro lindos forehands. Linda terceira bola do Hugo. Linda terceira bola. Saque bem curto. Forçou o argentino à frente e solta o backhand no fundo. 3 a 0, Liane. Erro na devolução. Fecha o jogo. Vamos com o saque. Do argentino. Linda a preparação do Jout. Essa vibração que o argentino está trazendo. Bola na rede. 3 a 3 no segundo set. Começou melhor o Vitor Ishi. Lindo o backhand. Linda bola de direita. Para o Santiago Lourenço. Bela devolução do Vitor. Linda bola do Vitor. O tempo já foi pedido pelos seus respectivos técnicos. Belas defesas do Vitor. Erra a devolução do argentino. 10 a 10. Vamos a 12. Faz com que o argentino tire de novo o peso. Bola fora do argentino. 8 a 3. E fim de terceiro. 7 a 1. Vira o jogo. Vai de carro buscar, meu amigo. Lindo. Backhand de novo. Nadine. Que jogada do Hugo. Erra o golpe do argentino. É vitória de Hugo Calderano. O Brasil está na final do tênis de mesa por equipes. Bate e gastou um alto por 3 a 1. Hugo Calderano de novo. O Brasil está na final, Liane.